É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, um nó da madeira Caim na candeia, é uma tita pereira Uma das melhores cantoras do Brasil A Pimentinha, Elis Regina, desenvolveu seu dom com muita técnica Garra, sensibilidade e determinação Nesse sentido, eu convidei o economista e consultor-geral legislativo Aristides Lobão Neto Para falar sobre a inesquecível Elis Regina Aristides, eu gostaria que você falasse sobre o livro Nada Será Como Antes, de Júlio Maria Antes de tudo, é uma satisfação ter a sua participação aqui no Parlamento Literário Muito obrigado, Rosalvo, para mim também é uma grande satisfação participar do programa E sobre o livro Nada Será Como Antes, do escritor Júlio Maria Que, na verdade, a gente tem que ressaltar que não é a única biografia Da cantora, intérprete Elis Regina Existem outras também, também interessantes Mas eu acho que o trabalho que o Júlio Maria fez foi o mais completo que existe hoje Sobre a vida, a obra, enfim, tudo que diz respeito a Elis Regina É um trabalho muito interessante O autor do livro, ele foi muito, digamos assim, sensível no tocante da importância maior A Elis Regina como artista A Elis Regina que saiu de Porto Alegre, foi para o Rio de Janeiro tentar a carreira Aborda desde o início, quando ela gravou o seu primeiro disco no país da Brotolândia Que hoje é um disco que praticamente ninguém tem Virou uma objeto assim mesmo de colecionador Retrata também o início da carreira dela, passando pelo Beco das Garrafas Os primeiros shows Os discos que vieram logo depois do país da Brotolândia Que alavancaram a carreira da Elis Que sem sombra de dúvidas Foi uma das nossas grandes intérpretes da música popular brasileira A gente não pode falar de música popular brasileira, de grandes intérpretes Sem falar de Elis Regina Apesar de ter sido uma carreira relativamente curta Infelizmente, né? Ela deixou uma marca muito grande na nossa música popular brasileira Pelo trabalho que ela tinha, assim, por uma certa acuidade muito grande Que ela possuía na hora de escolher as músicas Queria fazer parte dos seus discos, dos repertórios dos seus shows Ela tinha um cuidado muito grande com a parte musical da carreira dela Isso foi muito importante para alavancar todo o trabalho dela Não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa Ela deixou um legado muito interessante E o que chamou a atenção no livro? Olha, o que me chamou mais atenção no livro Foi justamente essa sensibilidade que o autor teve, o Júlio Maria De tratar mesmo da Elis Regina como artista Da importância dela como um dos grandes nomes da música popular brasileira Claro que o livro também ressalta a vida pessoal dela Até porque trata-se de uma biografia E não tem como você escapar de certos momentos da vida dela Relata os seus casamentos, os problemas que ela teve com seus maridos Relata também os casos que ela teve, suas paixões, namorados, etc Mas o mais interessante do livro mesmo é você perceber Como a Elis Regina sempre foi uma pessoa que teve muito cuidado Na hora de escolher uma música para interpretar Ela pode até não ter sido uma das cantoras extremamente populares no Brasil Na época existiam cantoras mais populares do que ela Mas com o trabalho que ela teve Na hora de escolher o seu repertório Eu acho que ela foi a mais importante de todos Porque ela realmente escolheu músicas bem interessantes Artistas novos, poucos conhecidos Também músicas de artistas já conhecidos Como Tor Jobim, Vinícius de Moraes, etc Mas o mais interessante do livro é isso É você ler o livro prestando atenção no cuidado que ela tinha Com a parte musical da carreira dela Alô, alô, Marcia Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano está na maior fissura Porque há cada vez mais Down, down, down No reis do site Down, down, down No reis do site E qual a mensagem que você passa em relação ao livro Em relação a Elis Regina? A Elis Regina foi uma cantora Não só cantora Mas também trabalhou como apresentadora De alguns programas musicais Como na TV Record em São Paulo A Elis Regina foi uma cantora Que deixou uma marca muito interessante Na nossa música popular brasileira Apesar de ter sido uma carreira muito curta Como eu já ressaltei anteriormente Mas ela foi assim A participação dela na nossa música Foi uma coisa impactante Porque ela realmente Quando subia ao palco E fazia um show E escolhia as músicas Ela era realmente um furacão Uma pimentinha Como disse Vinícius de Moraes Que deu esse carinhoso apelido pra ela Ela realmente foi uma das nossas grandes intérpretes Hoje em dia Ainda temos também grandes intérpretes Hoje na nossa música Como Alcione Como Bete Carvalho Como Marisa Montes Que também é uma intérprete muito interessante Bibi Ferreira Mas Elis Regina não deixa nada a dever Para o que a gente tem hoje Talvez tenha sido uma das nossas maiores intérpretes Aristides, muito obrigado Por sua participação no Parlamento Literário Eu que agradeço Maria, Maria É um dom Uma certa magia Uma dose mais forte e lenta De uma gente que Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Tem uma parte da minha carreira Que eu dedico A essa mulher aqui Elis Regina A minha convivência com a Elis Começou quando eu tinha 12 ou 13 anos Que eu escutando a rádio Ribamar Onde eu tinha cantado Eu ouvi uma música De uma cantora nova Aí eu ouvi aquela voz Fiquei encantado com aquela voz Dizendo que voz bonita Parece que Mas parece ser o Ângela Maria Mas não é o Ângela Maria É uma É uma outra cantora Mas quem será? De quem será essa voz? Meu Deus Que voz bonita Eu fiquei ligado na rádio A tarde toda Quando foi lá Por volta das 6 horas Mais ou menos Voltaram a repetir a música E eu então fiquei esperando O final da música Para o repórter dizer o nome da cantora E ele disse Elis Regina Aqui se chamava Elis Mas era Elis Aí eu passei a ouvir aquela A acompanhar aquela voz Logo depois veio outra música com ela De muito sucesso Chamada Da Sorte E aí eu comecei a procurar Nas revistas aqui Que chegavam lá do Sudeste Alguma coisa sobre ela E encontrei E soube que ela era gaúcha E tinha gravado já Parece que dois LPs E estava morando no Rio de Janeiro Bem, pouco tempo depois Ela apareceu para o Brasil todo Cantando Arrastão A partir daí Desde a minha Do meu descobrimento da Elis Eu não a perdi mais de vista Eu acompanhei toda a trajetória de Elis Até o dia que ela nos deixou No dia 19 de janeiro de 1982 Para mim foi um choque terrível Eu cheguei na minha casa Estou falando já da despedida de Elis da gente Por volta do meio dia E liguei a televisão para assistir o Globo Esporte Aqui no Teatro Bandeirantes Onde o corpo de Elis Regina está sendo velado Centenas e centenas de pessoas Formam uma grande fila para entrar no teatro E ver Elis pela última vez Lá dentro do teatro O caixão fechado Com apenas uma pequena abertura de vidro Foi colocado no centro do palco Aquilo para mim foi uma apunhalada Eu digo Meu Deus, a Elis morreu? Mas não é possível O que será que houve? Aí depois a história veio à tona A Elis se foi Deixou um buraco enorme na música popular brasileira E eu tomei para mim a responsabilidade de falar sempre da Elis Porque graças a Elis Regina Eu incorporei muita coisa que ela Que ela fazia na minha vida profissional O respeito aos músicos A atenção aos músicos A atenção aos arranjos musicais E o Henrique foi uma pessoa que eu quis que ele Fizesse com as músicas da Elis A mesma coisa que César Camargo Mariano Fazia com a Elis E ele fazia tudo à risca mesmo Porque eu sempre pedia para ele Henrique, eu quero como o César fez Os arranjos que o César fez Umas vezes Rebento simplesmente No presente do indicativo Hoje além de eu estar emocionado Por cantar Elis Eu estou emocionado também Por estar ao meu lado Este músico maravilhoso Chamado Henrique Waelib Que já me acompanhou Na maioria dos shows em homenagem a Elis Que eu fiz Ele era o pianista Ele era o maestro Ele que fazia os arranjos Ele fez os arranjos Dos meus dois CDs que eu gravei Ele foi quem dirigiu E eu espero que ele possa Dirigir o meu próximo trabalho Porque é um músico É um virtuose Eu nunca disse isso a ele Mas estou dizendo agora É um virtuose Para mim você é um virtuose Obrigado E essas duas emoções Eu estou sentindo hoje Cantar Elis Acompanhado pelo Henrique Waelib O meu irmão Henrique Waelib Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo ergui E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão Mil venturas O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria Entontece És fascinação Amor 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 Essa é um resumo Da minha paixão pela Elis Eu já fiz aproximadamente 20 shows em homenagem a ela Pretendo fazer ano que vem Um Para Coroar Esse Essa minha preferência Pela Elis Ela Ano passado Completaria 70 anos de vida A escola Vai Vai De São Paulo A homenageou No carnaval De ano passado E venceu O carnaval Esse ano Eu fui homenageado Pela turma do quinto E graças a Deus A escola também venceu E Essas duas vitórias Para mim Foram Fundamentais Na minha vida Me deu mais ânimo Para prosseguir Na minha carreira Para continuar cantando Porque a Elis Outras pessoas Sempre dizem que o Brasil É povoado De grandes cantoras Para muitos A Elis É a maior delas Eu para dizer que a Elis É a maior cantora do Brasil Eu Eu falo isso Mas me lembro Das outras Porque tem outras Vozes lindas Uma voz Que se Se tornou Grande amiga Da Elis E por isso Eu também tenho Um grande carinho Por ela É Gal Costa Gal Costa Tem uma voz linda Também Depois Da Gal Tem a Maria Bethânia Tem a Maísa Que E tem também A nossa querida Alcione Que Na atualidade É uma das melhores Cantoras do Brasil Mas pra mim A maior de todas Ainda é E será sempre A Elis Regina Caia A tarde Feito Um viaduto E um bêbado Trajão Do luto Me Lembrou Carlitos A lua Tal qual A dona De um Bordel Pedia Cada estrela Fria Um brilho De Aluguel E nuvens Vens Lá no Mataborrão Do céu Chupavam Manchas Torturadas Que Sufoco Louco O bebado O bebado Com chapéu Coco Fazia Irreverências Mil Pra noite Do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a Com a volta Do irmão Do Enfio Com tanta Gente Que Partiu No No Rabo De Foguete Chora A Nossa Pátria Mãe Gentil Choram Marias Clarices No Solo Do Brasil Mas Sei Que Uma Dora Simpulgente Não Há De Ser Inutilmente A Esperança Dança 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 Na corta Pamba De Sombrinha E Em Cada Passo Dessa Linha Pode Se Machucar A Asa A Esperança Equilibrista Sabe Que O Show De Todo Artista Tem Que Continua Lo De Que Te Que Amém.